O pequeno expediente desta segunda-feira, na Câmara Municipal, a qualidade do transporte escolar foi tema do vereador Darlan. Já na ordem do dia, pedido da Operação Tapa Buraco em ruas e avenidas, limpeza pública no Salobro e melhoria de estrada vicinal na zona rural de Caxias. Ainda no grande expediente, a vereadora Thais usou a tribuna para apresentar documentos do Ministério Público sobre irregularidades comprovadas na licitação do Executivo para a merenda escolar. Infelizmente, muitas empresas foram procurar a Prefeitura solicitando todo o edital e foi negado. Por através de denúncia, o Ministério Público averigou e aí realmente ele constatou essa improbidade e pediu, recomendou o quê? Para a Prefeitura não fazer essa licitação, porque se fizesse, ia ter graves consequências. E quem pede, infelizmente, é o povo.